Daqui a pouco, a meia-noite, tem Bande Eleições e a partir de hoje os assuntos regionais também ganham destaque na tela da TV Bande Vale. No programa dedicado à cobertura eleitoral, Cláudio Nicolini recebe jornalistas e especialistas para analisar e debater o atual ambiente eleitoral, os desafios das campanhas na pandemia, as articulações em torno das candidaturas, partidos políticos e coligações e as prioridades que estarão em jogo neste pleito. E nós fomos às ruas ouvir os eleitores para saber se eles já estão atentos às eleições de novembro e o que esperam dos candidatos. Uma especialista lembra que a pandemia deve fazer com que todos repensem os temas da campanha, como a gente vê na reportagem. A pandemia do coronavírus vai impactar diretamente nas eleições. Nas ruas, a preocupação de muitos eleitores ainda é com a segurança para ir às urnas em novembro. Sobre a eleição, eu acho que não deveria devido à pandemia, porque com certeza vai ter aglomeração. Não me sinto segura. É só se prevenir, não ficar na aglomeração de pessoas, é igual que o gel, máscara. Tenho 75 anos e eu preferia esse ano não votar porque eu acho que estou correndo perigo. Eu me sinto segura sim, eu não estou com medo de ir votar não, eu acho que é uma coisa bem necessária, eu acho que é algo que a gente tem que enfrentar para melhorar para nós mesmos. A socióloga Lidiane Maciel diz que com a pandemia, os candidatos precisam repensar os temas da campanha. Normalmente nós temos os comícios, nós temos o corpo a corpo, que faz muito parte dessa política eleitoral brasileira. Então como cobrar hoje essa presença de determinadas faltas na eleição? Então assim, de fato vai ser um novo para nós, a gente ainda não sabe como que vai ser essa experiência desse ano eleitoral. Mas assim, de fato, mais uma vez eu gostaria de enfatizar a importância das mídias sociais e dessas trocas de mensagens que hoje nós fazemos em aplicativos. Os eleitores ainda aguardam propostas e quem vive o dia a dia das cidades sabe bem do que os municípios precisam. Muito lotados os transportes, então tinha que dar uma melhorada, reduzir, aumentar mais as linhas. Tem bastante melhorias, vou ver bem aí ruas, calçadas, avenidas, mais segurança, policiamento, não só no centro como nos bairros. A socióloga, ouvida pela nossa reportagem, disse também que é preciso ficar atento às fake news, um problema global. Nós sabemos o quanto que a democracia tem sofrido por conta desse novo momento histórico mesmo na disseminação de informações falsas. Então eu acho que a dica mais importante é ler as propostas, acessar as plataformas dos candidatos, as plataformas confiáveis, verificar os sites de notícia. E aí a gente sabe que vários canais têm feito verificação de notícia, né? Então acho que hoje nós temos que nos blindar contra as fake news, estudando cada vez mais os nossos candidatos. A amplitude térmica, que é a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, vai predominar nos próximos dias na nossa região. E com essa variação que pode passar dos 10 graus e sem previsão de chuva, o tempo fica mais seco e por isso o estado é de atenção com a umidade relativa do ar, que hoje ficou bem baixo em muitas cidades, 24% em São José dos Campos, 30% em Taubaté e 36% em Pindamoyangaba e Guaratinguetá, segundo o IMET. Sendo que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de a partir de 60%. Abaixo disso é preciso redobrar os cuidados com a saúde, principalmente com a hidratação. Agora vamos aos detalhes da previsão para esta sexta com a Desirê Brante da Somar. Olá, muito boa noite e boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco comanda o tempo e não deixa chover no estado de São Paulo. Amanhã, a sexta-feira, encerra semana com sol e máxima de 27 graus em Taubaté, onde no fim de semana a temperatura chega aos 30 graus. São José dos Campos terá máxima de 28 graus na sexta-feira e 30 graus também no fim de semana. E nada de chuva por enquanto. Entre os destaques do Jornal da Band de hoje tem mais uma reportagem especial sobre os incêndios que atingem o Pantanal. Projeto que prevê trabalho à distância para grávidas durante a pandemia é aprovado na Câmara e vai para o Senado. E ainda em São Paulo, pesquisa com crianças e adolescentes vai ajudar a decidir se o retorno às aulas de forma presencial é seguro. É logo mais às 7h20, com transmissão simultânea também pela rádio Band Vale FM. Mais uma parada no Band Cidade. No próximo bloco tem as notícias do esporte. E agora vamos para o Alto do Cristo, em Taubaté. Neste momento faz 20 graus na cidade. A gente não tem a imagem. Hora certa para você, 7h14. A gente não tem a imagem.